Música 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 Amém. 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 Ele não vai fazer as coisas que eles fazem para a nossos. Mas o tempo é o sombra. Ele não vai fazer as coisas. Ele não vai fazer as coisas. Ele não vai fazer as coisas de uma vida. Ele não vai fazer as coisas. Isso é o que ele faz com uma vida. Quando o Senhor está aqui. Quando ele é uma vida. Ele pode deixar mais de acordo com você. Quando você estiver Rebecca, o meu nome é. Você não pode mais falar. vocês sem terminar, eles acabaram. Eles fizeram a pê-pê-pê-pê-pê. Então nós verá isso na hora de fazer 19. Nós queremos ver essa pê-pê-pê. Jصveria nós mesmos. Nós queremos ver mais profissão, mas o que Deus nos faz é. Então, o Senhor, 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 o Senhor Na carta de Deus, a gente consiga derir os viva, que é me dê a casa aqui. Sobre os viva com o chassamento. Então, a gente consiga de uma casa aqui. Graças a Deus, não é? Um, desmairo, como a gente conhece a minha casa aqui. E a gente consiga de uma casa aqui. Isso é muito duro que eu tenho. E assim dizemos que a gente se transformou na casa aqui. Essa é a nós, tá? Mas vamos, agora esse. A gente consiga de uma casa aqui. As eu posso falar, Quando a gente wantecer uma casa aqui, estás me dando para dar para dar para dar para isso aqui. Uma próxima vez, porque o perdoador a cada uma, e ao tanyeli kumutu babu yabu uya ulungi se e paziga dia wad ali um fuzelo wad abandona o rai sraele bepum e kipite ali um fuzelo e o tu checho usabu yabakulule e sonele jogu kili pacinti se maara soga tina nam canji pasiga latifuti kasi sali cele preti nani batanga uobu techo nani e zinto azibetele espampa noel nati nasi kini pasiga shpana logo tintotisibu ili kotum fazilok elungi selena e satingi lukisele lumgamu ya buu ya uke si soa buu ya wabuyela wabetele zinto azazi melana latifuti nani amtanghe batanga simunye ya kamali katishu so nani siti sabatelos pampa noen aga chokuvana wabetele mteto katiko nani amtanghe batanga badawa lomensi ngu sefeni watinifundi lapa romensi ngu sefeni i fesnei liga sefeni pasaguchi alutia ai tilina kasi sapili na pasu mteto Um teto que You can learn, you cannot live Kunga na mteto Kunga na mteto kungungung Ito na ipa ipililapa efe Simi nga nga 7 Mana nga ibad Uti nga e pala lapa Ku romanzi nga 7 Uti ena un postul paul E posi za rutini Sisa ulasa in umlayo Abasa siti hachi Sisa abasa sinjani sono Umlayo unyeko Nga sininete la vatante kayo Kunga na mteto ave telespampa nguen Nga mteto ave telespampa nguen Kasegele nabantumachancho ma television Nga mteto ave telespampa nguen Labomecha stilitikabangabikona Nga mteto ave telespampa nguen Mapolisa chaisani Agusalam 7 Nga mteto ave telespampa nguen Katiliki elani zing Ngobochoncha uga pampanis Patowenza kukanya Umanazi lho Ia existi kukla Sibona gala nandia wastibatantikaz Sibona gala ngu kizintu Sibona gala nguen Tato face munti aboto Sibona gala nguen Nga chante Uyakampetiele Nga mteto ave telespampa nguen Ia lho 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 Ia te lho Ia lho Ia lho Ia Amém.